O pedido é com base nas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que autoriza estados e municípios a disponibilizarem de forma gratuita o serviço de transporte público urbano de passageiros em dia de eleições. Assinaram o ofício representantes da CDL, a SIC, Carjopa, Sindicato Varejista, Rede de Construtoras e Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No dia 30 do 10, de 7 da manhã às 18 horas, libere o transporte público. É um direito de cidadania e não podemos dificultar esse direito. Precisamos que a população decida pelo seu bom senso, pela sua forma de interpretar o que é uma eleição livre e democrática. Precisamos dar essa condição a toda a nossa população, dando a toda a sociedade o transporte público nesse dia. O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte informou que já está em andamento no município o programa do subsídio do óleo diesel para as operações, o que impossibilita, neste momento, estabelecer novas tratativas de compensação para o próximo domínio. O IMTT informou ainda que notificou os operadores do sistema de transporte público ônibus e vans sobre a necessidade de operação de todas as linhas no próximo domínio. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro enviou recomendações para os municípios do Estado que ainda não sinalizaram sobre a prestação do serviço de transporte público no segundo turno das eleições. No documento, a Defensoria recomenda que os municípios garantam frota adequada e regular suficiente para o deslocamento de eleitoras e eleitores aos postos de votação. Viemos aqui reinterar esse pedido ao Poder Público Municipal para que libere o transporte público gratuito desse dia 30 de 10 de 2022. Precisamos usar a democracia para que cada um decida com a sua consciência o que é melhor para o nosso Brasil. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro